Foi votado na última reunião da Câmara o projeto de lei que prevê modificações na escolha de diretores e vice-diretores das escolas municipais. Agora não haverá eleição e sim indicação de nomes por parte da comunidade escolar e nomeação feita pelo prefeito. Foi uma construção de um processo na qual nós estamos garantindo o papel de protagonista da comunidade escolar, onde ela terá a possibilidade de estar indicando o vice e o diretor através de uma discussão interna, através de um processo interno de escolha e posteriormente será feita a nomeação pelo prefeito municipal da escolha que foi indicada pela comunidade. Como já é de costume, vários pedidos de informações foram feitos. Uma preocupação apontada pelo vereador Joaquim Alves em relação às obras do restaurante popular, que estão praticamente paralisadas. Porque lá onde está agora não tem tanto espaço para as pessoas usarem. E muita gente que trabalha no comércio, que faz a sua refeição lá, tem vezes que fica na fila e depois tem que sair para voltar para cumprir o horário no comércio onde trabalha. Então a gente sabe que já está parada a obra lá, eu quero saber por que está parada a obra, por qual motivo, quanto tempo vai demorar ainda para voltar a funcionar, porque isso a população necessita do equilácio. A falta de vagas para estacionamento na área central da cidade e o fim do convênio com a Zona Azul foram novamente temas de discussão entre os vereadores. A gente espera que venha uma informação bastante precisa, bastante segura, bastante responsável, porque nós não estamos vendo nenhum tipo de planejamento, nem acuto, nem médio, nem longo prazo em relação ao trânsito. Não só o trânsito e também que engloba especificamente também a questão dos estacionamentos, que está uma situação realmente bastante complicada. Terminou o contrato com a Zona Azul, o convênio com a Zona Azul e sem se pensar em nada, simplesmente acabou com o convênio. O vereador Marco Sansão quer saber qual será a utilização do prédio da DME Distribuição. Porque veio até mim uma informação de que o prédio antigo do DME vai ser usado como museu da eletricidade. Lá é um prédio central, é um prédio grande, que pode abrigar uma, duas, até três secretarias. Hoje a prefeitura paga aluguel para colocar as secretarias e naquele prédio seria um local ideal. E para que usar um prédio daquele tamanho para fazer um museu de eletricidade? Tem outros locais mais adequados para fazer o museu, como na própria Cascata das Antas, onde já tem todo o equipamento com mais de 100 anos em uso ainda. Outra preocupação é em relação aos funcionários contratados para trabalhar na Guarda Municipal. Devido a uma denúncia que eu recebi, é de que dois guardas municipais contratados, eles foram demitidos. E demitidos por um motivo grave. Então, era motivo de, talvez, motivo de furto. Então, é uma coisa que está preocupando demais, porque está acontecendo isso, está acontecendo demais agora. Recentemente foram furtados dois rádios de dentro de carros, de dentro da Guarda Municipal, e agora dois guardas contratados, envolvidos em furto. Então, é uma coisa que está preocupando. A vereadora Regina Sioff apresentou um anteprojeto de lei que prevê a isenção do pagamento de IPTU para quem tem câncer, AIDS e também insuficiência renal crônica. Está se transformando num projeto de lei que, na verdade, não é uma vitória de A, B, C ou D vereador. É uma vitória dessa Câmara, dessa Câmara e também do Executivo, no sentido de fazer com que essas pessoas possam ter um pouquinho de alento em relação a essa questão econômica do IPTU. É o que a gente pode estar propondo para a gente reduzir o sofrimento dessas pessoas, porque existe uma angústia muito grande.